Este aposentado está indignado. Pela segunda vez, sua casa está sem energia elétrica. Ele relata que é paciente, mas a companhia responsável pelos trabalhos demora muito para atender a sua solicitação. As contas de energia de sua casa estão com os pagamentos em dia e foi interrompida às 21 horas da noite de sexta-feira. E até a hora em que registramos essa reportagem, no sábado, por volta das 12 horas e 30 minutos, o serviço não tinha sido restabelecido. Gilmar Sabino relata que o problema não é só em sua casa. Nesta mesma avenida, abrigadeiro Eduardo Gomes, mais quatro residências estão com o mesmo problema. Foram várias ligações. Eles falam que vem uma hora, vem uma hora, só que não vem ninguém. Até agora, nada. Acabou de ligar agora lá, não marcou o horário, não tem previsão para voltar. Então você vê, tem casa que tem criança, pessoa que toma insulina e está sem geladeira, sem nada. Parece que foi uma fase da rua só. Parece que quatro residências estão sem energia. Residências sem energia. O fio está cortado, você pode filmar lá, com o fio está pendurado. Sem falar no risco para a população, a criança, qualquer coisa, pode acontecer. O que mais chateia o aposentado é a falta de previsão do serviço. Mesmo depois de 15 horas sem energia elétrica, os atendentes do serviço 0800 não conseguiram passar um horário para a realização do conserto. Os moradores acreditam que a origem do problema possa ser este poste, pois está com linhas e pedaços de madeira em sua fiação. Já está começando a estragar as coisas na geladeira, você tem que estar perturbando o vizinho, né? Então isso não está certo. Então precisa ver o descaso da companhia quanto a isso aí. As contas estão em dia certinho e eles não verificam isso. Então não tem o que fazer, você não tem para quem reclamar. O que o senhor espera agora, seu Gilmar? Espero que seja resolvido imediatamente, né? Quer dizer, que precisou acionar vocês para ver o que pode ser feito.